Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Cá estamos de volta pra mais um vídeo no canal E hoje com uma nova dica em Elden Ring Não, as dicas não acabaram, temos muito o que falar sobre esse jogo ainda, galera E hoje eu vou trazer pra vocês um novo método de farm Um farm aqui, né, uma das regiões mais efetivas pra vocês farmarem E sim, pessoal, dá pra vir aqui já desde o comecinho do jogo, tá? Você iniciando a sua jornada, você pode vir pra esse local Porém, eu já adianto que não é o mais indicado Porque aqui é uma região que tem os inimigos com um nível um pouquinho maior, né, do que você vai começar ali Então como eu falei no último vídeo de farm, né Eu recomendo quem começar a jogar o jogo ali, iniciou, vir farmar nessa região aqui, pessoal Na terceira igreja de Marica, né, que tem um gigante ali Fiz um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês, né, o gigante E aquele gigante... Cadê ele? Ah lá, tá lá, ó, aquele gigante lá, pessoal Mata ele, vem aqui, descansa, dá o respawn, fica fazendo o processo Porém, pra quem quiser dar uma evoluída, né, pra quem quiser ir pra outro mapa Que obviamente é mais efetivo É o seguinte, pessoal, então Vem aqui nessa bonfire, né, no local de graça Aqui dessa terceira igreja de Marica Vocês vão pular aqui Vão passando E vão vir nessa região aqui, galera Bem do lado da igreja, tá, bem grudadinho E chegando aqui vai ter um portal, ó Deixa eu mostrar aqui no mapa Então vê que tem um riozinho aqui, ó Exatamente aqui, pessoal Beleza? Ainda em Lingrave Então veio aqui Ativa esse portal Não precisa ter medo, tá, pessoal? Então a gente vai ser teletransportado pra essa região aqui, tá Tem uma bonfire, tá Então vocês teletransportaram pra lá Vem aqui na bonfire, pessoal Local de graça Tenho que falar local de graça, né Já ativa ela Aquilo ali não é um monstro, tá Podem ficar tranquilos É um NPC Que vocês vão interagir E vão conseguindo itens com ele E o local de farm, galera É exatamente aqui nessa região, tá Lá embaixo tem uma semente dourada, viu Não esqueçam Como é que vocês vão farmar aqui? É muito simples Porém o principal ponto É vocês ficarem ali escondidos Não sejam vistos Porque por mais que esse inimigo Ele é muito fraquinho Bem frágil Por ataque É... O ataque que você fizer Pelas costas Se ele te acertar Vai ser bem complicado Então vem aqui, pessoal Bate nas costas E eles dropam Mil de alma, tá Dropou 1300 pra mim Mas acho que é mil e... É mil, acho Se eu não me engano No começo eu Não sei porque mudou pra falar a verdade Pode ser que tenha algum item Que tá dropando mais Mas vai ser de mil a mil e trezentos cada um Então pega o cavalo Desce do cavalo Obviamente pra não ser visto Pegou aqui, pessoal Vem pras costas E bate Caso você esteja com uma arma Que não está dando tanto dano assim Com ataque crítico Que é o ataque por trás Vocês podem pegar uma rapieira Que geralmente tem rapieiras Que tem mais dano crítico Que vai acabar Ajudando Porque você vai estar com Dando ataque pelas costas E pega o crítico automático Então fica a dica aí, pessoal Em relação ao dano E não tem muito segredo, galera Há vistores aqui Pode vir com um cavalo Esse aqui eu acho que me viu Esse aqui me viu Beleza Não é tão difícil matar Obviamente aqui eu estou Nível alto Deu mil e noventa e quatro Então acho que é isso Que eles dropam Obviamente meu nível Está bem alto pra essa área Eu vou conseguir matar tranquilamente Mas se você pegar no comecinho aí E caso você seja visto Não se desespere, tá? Você vai conseguir matar Só tome cuidado Tipo, se você vier logo no comecinho O nível um, entre aspas Não começa o nível um, mas Enfim, o primeiro nível do jogo Aí sim você vai acabar morrendo Com o hit desse inimigo aqui Então tome bastante cuidado, pessoal Porque por mais que eles sejam Bem frágeis Pelo ataque crítico Aqui ataque pelas costas Eles acabam Tendo um danozinho bem legal E bom, depois que você ficar aqui Andando, limpando a área Obviamente Tem mais inimigos É até difícil de vocês Olharem Vai ter uma bonfire Ali embaixo, galera Vem nessa região aqui Bem meio Tem um centro aqui Onde teve ali essa mente dourada Vocês vão descendo E aqui Tem outra bonfire Que pode ser que vocês prefiram Sei lá Descansar aqui Enfim Fica aí a critério de vocês E bom, pessoal A partir daqui É vocês ficarem repetindo o processo, tá? Então vocês podem variar um pouquinho Ao invés de só subir ali Tem inimigo pra lá Acho que pra cá também vai ter inimigo, ó Se eu não me engano Ah não, é ali em cima, ó Essa parte do panhasco também Tem inimigos aqui em cima, ó Pra vocês matarem E são todos os mesmos inimigos É importante tomar cuidado nessa região Porque naquela ponte ali, galera Vai ter Um dragão, tá? Eu já matei ele no Nova Divers Paul Mas Tomem cuidado com esse dragão Porque ele é muito forte, tá? Principalmente se você For ver aqui logo no comecinho Então Não tem muito segredo, pessoal A partir daqui É vocês ficarem andando Pode vir aqui nessa parte de baixo Pra vocês darem uma limpadinha No mapa também Então vem aqui Mata esse aqui E esse mapa, pessoal Esse farm aqui Vai dar pra vocês farmarem aí Até mais ou menos No meio do jogo, tá? Porque a hora que começar Tipo, ter, sei lá 40 mil 50 mil almas Pra vocês farmarem Né? Pra upar Não vai mais compensar Obviamente vocês ficarem nesse mapa E tem outros farms Que eu vou trazer pra vocês Mais pra frente Porém São farms aí De late game, né? Não é farm que você Vai tá usando logo Pro comecinho Eu vi muita gente falando Poco loot É o melhor lugar É o melhor lugar pra farmar no começo Lá é muito bom Etc Pessoal, concordo Pro early game Aqui é um dos melhores locais Porém Tem que tomar cuidado Não vão aí, né? Querendo já Sair matando todo mundo No comecinho Nível 1 Porque Pode ser que vocês vão ficar frustrados Eu recomendo ficar um pouco No gigante Lá que eu ensinei pra vocês E depois Vem pra cá Tá? Então Não tem muito segredo Pessoal É ficar limpando essa área aqui Repetidas vezes, né? A gente sabe que Farmar nunca é algo legal E pra dar uma ajudinha pra vocês Qualquer coisa Tem itens que vocês conseguem Aumentar a XP Tá, pessoal? No caso aqui, ó Nós temos O pé de ave Em conserva dourada Você usa esse item Ele acaba Deixando a XP maior Por um tempo, né? Você vai ganhar mais runas E também tem, pessoal Uma borboletinha Tipo uma Não sei se é uma borboletinha Mas Tem um item dourado Que também vocês conseguem Deixar a XP mais alta E esse item Se eu não me engano Ele é dropável Eu não sei se eu tenho ele pra fazer Eu acho que não Na verdade eu não sei Se tem como fazer ele, tá? Mas eu sei que tem um item Que ele aumenta a XP E é um item Aparentemente dropável Eu ainda não peguei ele aqui Já peguei Mas já usei, né? E eu não lembro Onde dropa Então também é bom Às vezes pra você ficar pegando Farmando esse item Se eu não me engano É 20% a mais De XP Então a cada 5 vezes Que você faz É como se você ganhasse Uma rodada extra Muito bom Então fica a dica, pessoal Aqui pra vocês farmarem O mapa é esse aqui Santuário Bestial Pode ser que você Já tenha liberado o mapa Depois libera Depois libera grande Ponto de Farum E depois Temos aqui A Tervor e Menor E vocês vão seguindo o jogo Normalmente Beleza? Bom pessoal Então é isso Espero que tenha ajudado Se você curtiu o vídeo Se ajudou de alguma forma Quer dar ajuda Um dia aqui pro canal Com um like Com um gostei Eu agradeço demais Se você não tá inscrito Aqui no canal E quiser se inscrever Também será muito bem-vindo Por aqui Certinho? No mais é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E se já